Olá, como vai? Muito boa tarde, bom demais estar na sua companhia mais uma vez na tela da Globo. É o Campeonato Mineiro 2001 e você vai acompanhar conosco a partida de abertura do primeiro Campeonato Mineiro do terceiro milênio. E o jogo de estreia é Cruzeiro e Mamoré. O Cruzeiro do técnico Felipão, o Felipão teve que fazer uma alteração de última hora na lateral direita. O Maguim com uma virose não conseguiu se recuperar, vai jogar o Marcos Paulo, o Cruzeiro que vai ter uma estreia esta tarde. Do outro lado, voltando à primeira divisão, o Mamoré comandado por René Santana, ele mesmo filho do mestre Tele Santana. O René promete que o time dele, o Verdão lá de Patos de Minas, vai jogar para frente. Daqui a pouco voltamos em definitivo, direto ao vivo aqui do Mineirão só para você. Globo, a gente se vê por aqui. O Azulão, o Azul Celeste está em campo, o Verdão, o Mamoré daqui a pouco vai entrar no gramado do Mineirão. Que aliás, por falar em verde, está em ótimo estado. Falando em Mamoré, que vem comandado pelo René Santana, que participou conosco do Globo Esporte. E você acha, uma pergunta que eu sempre me faço, você acha que esse ano pode haver alguma surpresa no Campeonato Mineiro? Um time do interior beliscar essa traça, esse troféu? Linco, eu gostaria de ver também essa possibilidade ainda remota. A gente sabe que as equipes do interior têm se reforçado. Mas normalmente tem chegado o Cruzeiro, América, Atlético. Você vê que o Vila Nova há três, quatro anos atrás chegou a uma decisão. Todos nós gostaríamos de ver hoje, mais do que nunca. Imagina, uma Caldense, o próprio Mamoré que estreia hoje, o Guarani de Vilnópolis voltando. Enfim, Uberlândia, todos nós gostaríamos que essas equipes chegassem, né? Para decidir um título, até ser campeão. É uma coisa muito difícil, mas eu estou torcendo para que isso aconteça. Bom, vamos começar com o repórter Odilon Amaral. Odilon, qual é o destaque desse time do Cruzeiro que entra em campo hoje? Há uma estreia nessa tarde, né? Exatamente, Lingo. Logo no gol, Bosco, o goleiro revelado pelo Vitória de Pernambuco. E que em 94 foi para o Esporte, onde foi pentacampeão pernambucano, de 96 a 2000. Joga pela primeira vez no Cruzeiro. Houve um cuidado especial na estreia do goleiro, porque ele estava sem jogar desde 4 de dezembro do ano passado, na eliminação do Esporte para o Grêmio, na Copa João Avelange. Por isso, muitos treinos, até a tão esperada estreia hoje na abertura do Campeonato Mineiro. Lincoln. É, vai ser uma briga boa pelo gol, pela vaga de titular. Depois com o André se recuperar também, né? Vamos confirmar então o Cruzeiro, que já está no campo de jogo. Você vê por essa imagem aí na sua tela. Confira junto comigo aí, ó. O Cruzeiro entra com o Bosco, o estreante no gol 1. Marcos Paulo improvisado com a 2. Na zaga, Luizão com a 3. O Kleber, o capitão, tem a número 4. O Alex, lateral esquerdo, com a meia dúzia. No meio, Kleber Monteiro com a 5. O Ricardinho, que corre atrás de um recorde, com a 8. O Sérgio Manuel tem a número 10. E o Giovanni, com a número 11. No ataque, Adriano, tem a 7 Ozeias. Tem a número 9. O técnico é o Luiz Felipe Scolari. Luiz Gustavo, do outro lado, o Mamoré, que ainda não entrou no campo de jogo. Qual é o destaque desse time do Mamoré, lá de Patos de Minas, Luiz Gustavo? Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, amigos da Globo. O destaque do Mamoré é o treinador René Santana, que está estreando hoje como técnico da equipe, de uma equipe da primeira divisão do Campeonato Mineiro. Ele começou como técnico no ano passado, no próprio Mamoré. Conseguiu fazer o time subir para a primeira divisão. E depois, no segundo semestre, foi para Patrocínio treinar o CAP, Clube Atlético Patrocinense. E também fez o time subir para a segunda divisão. É considerado um técnico pé-quente e, por que não dizer, até aqui, competente, Lincoln. É verdade, com essa ficha, com certeza, né? Vamos confirmar, então, o time do Mamoré, que ainda não veio para o campo de jogo. Vamos lá, vamos ver o Mamoré como é que joga. Wilson no gol número 1, Marcelino lateral direito com a 2. O Henrique, zagueiro com a 3. Quarto zagueiro é o Dentinho com a 4. Reinaldo Maciel tem a meia dúzia. Número 5 é o Robson. Ronaldo Luiz, famoso, jogou no São Paulo, já veterano, com a 8. Pael, que você conhece muito bem com a número 10, jogou na URT. Clenilson tem a número 7. Giovanni, outro Giovanni, e com a 11, coincidentemente com a 11. E o Ferreira tem a número 9. O técnico é o destaque do time, o René Santana, que conversava conosco durante o Globo Esporte. E apostava que esse Giovanni é muito parecido com o Euler. Nós mostramos uma reportagem do Euler, tranquilo, de férias no interior de Minas Gerais, só pescando, né? E o René Santana comparou o Euler com esse Giovanni. Vamos ficar de olho nele, né? É, tomara que seja também mais uma grande surpresa pra gente, no Campeonato Mineiro. Não só esse Giovanni agora, mas que possam surgir outros craques, como o Euler, né? Surgiu também aqui no América Mineiro. Eu acho que é uma situação muito boa. Você vê que o próprio treinador do Mamoré, o René, falando que vai jogar pra frente, eu não acredito muito. Mas vai ser um... Logicamente vai ter que tomar seus cuidados. Porque o Cruzeiro, aos poucos, tá voltando com a sua equipe principal. Você vê que hoje já volta, tem Kleber, o Marcos Paulo, o Sérgio Manuel, o José e o Giovanni. Então, é um jogo muito bom. É o primeiro jogo do Campeonato. E vamos torcer pra que seja uma partida com muita técnica, principalmente, que é o que todos nós esperamos. É, com o uniforme todo verde no campo de jogo, muito calor no Mineirão. Então, daqui dá pra observar que a temperatura chega a 34 graus. E pra jogar com esse calor, Éder, como é que o jogador tem que fazer? O jogador experiente. Ele segura um pouquinho mais, dosa um pouquinho mais, pra, afinal de contas, essa partida tem uma hora e meia, né? Olha, dificilmente. Eu acho que o jogador tem que se preparar bem. Tem que estar bem condicionado fisicamente. O calor, realmente, é muito forte. Ele tem que dosar um pouco mais. E eu só espero que tanto o Marmoré, como o Cruzeiro, possam mostrar ao torcedor aí, principalmente o torcedor que está em casa, possa ver. É uma grande partida, um jogo leal, um jogo franco. E mostrar, realmente, já nesse primeiro jogo, um início muito bom pra todos nós. Vamos ver quem apita o jogo? Esse jogo de abertura do Mineiro 2001. Olha o trio lá, ó. Apita Clever Assunção Gonçalves, auxiliado pelo Marco Antônio Martins, está à esquerda do seu vídeo, e pelo Edgar Salles Abreu. Trio Mineiro. É o início da temporada. Janeiro, muito calor. Mas, pelo que nós vimos, e temos acompanhado no torneio Sul Minas, os times começaram a todo vapor. Foram dois jogos muito bons que nós acompanhamos. Você sabe que toda quarta-feira nós vamos levar pra você o torneio Sul Minas. Mas foram duas partidas sensacionais, inclusive a do Atlético com o Marcelo Dias, lá em Itajaí. O jogo muito corrido, muito bem disputado, contrariando até a tese de que, início da temporada, os times ficam mais devagar. É porque tem muita garotada também querendo mostrar serviço, né, Edgar? Com certeza. Você vê até aquele primeiro jogo do Cruzeiro contra o Internacional, só jogadores do Júnior, o Cruzeiro conseguiu fazer um bom jogo, uma grande vitória do Cruzeiro. E isso mostra que o trabalho é muito sério nas categorias de base, dá condição pra esses jovens valores aparecerem, terem seus lugares também. Agora, como eu falei, o Cruzeiro, aos poucos, vai mostrando a sua cara. A equipe que terminou o ano passado, você vê que já volta agora, Giovani, Ozeias, Sérgio Manuel, o Kleber, e a estreia do Bosco, né, que o Cruzeiro foi buscar no esporte. Enfim, um jogo que nós esperamos que seja um bom jogo, um jogo tranquilo, e o torcedor compareceu aqui, sai daqui satisfeito. Vai começar o Campeonato Mineiro 2001, disputado desde 1915. O campeonato que sempre foi conquistado. Com muita dificuldade, um campeonato muito difícil, muito parelho, tá aí bola rolando. E apenas cinco equipes chegaram lá, Atlético, Cruzeiro, América, Vila Nova e Siderúrgica. Será que teremos alguma novidade esse ano? Olha o Ozeias no primeiro ataque do Cruzeiro. A bola lançada na entrada da grande área, o Ozeias foi lá no alto. Como o Éder citou, falou, a garotada jogou muito bem no jogo com o Internacional, que nós mostramos pra você na vitória do Cruzeiro, na abertura, na estreia também do time Azul no Sul Minas. E o Globo Esporte mostrou uma reportagem dizendo que os jogadores considerados titulares, mas experientes, estavam até um pouco preocupados com um bom rendimento da garotada. Porque já viu, né, bobear o cachimbo cai. E técnico só escala quem tá bem. Hoje em dia, com certeza, lá vem o Cruzeiro pro seu primeiro ataque. Efetivo aqui pela esquerda. A bola foi tocada. Chutar gol, é que a gente já viu no começo do jogo, todas as duas equipes chutando. E errar passes, não errar os passes. Porque quando você não erra, e olha aí o Mamoré. Olha o bom ataque do Mamoré lá pela esquerda, a bola saiu, pode completar essa. Quando você não errar, quando você errar menos, com certeza você também vai correr menos atrás do adversário. Então quando você tá acertando os passes, essa coisa sai melhor, olha aí, sai melhor e você pode consequentemente chegar ao gol do adversário com maior rapidez. O banco do Mamoré tem o Paulo Rodolfo, o Sidão, o Silas, o Juninho, o Nil e o Nilo. Tem um jogador aí menos também, olha o Cruzeiro pra fazer o primeiro gol. faz a defesa, o Wilson, pra salvar o time de Papo de Minas. Olha aí a posição. O que você achou, hein? Tá complicada essa marcação aí, hein? Parece que na mesma linha, né? E na mesma linha, com certeza, dava uma vantagem pro Mamoré. Então acertou o Marco Antônio Martins. Olha o Ricardinho, bobeou o Mamoré, Ricardinho, rolou a bola, Giovani vai no fundo, bateu na trave, pegou no Wilson, vai entrando, gol! Cruzeiro! Chega lá! Ricardinho! Vai, garoto! Vai! Coloca teu nome na tela da Globo! Ricardinho, aos 14 minutos, faz o primeiro gol do Campeonato Mineiro 2001. Ricardinho! Aos 14 minutos, a bola pegou na trave, no chute do Giovani, pegou no Wilson, e aí ficou fácil pro Ricardinho colocar no fundo da rede do Mamoré, outra vez, do alto. O primeiro gol do Campeonato Mineiro 2001. O primeiro gol do Campeonato Mineiro desse terceiro milênio, Éder. Olha, uma grande jogada pelo lado direito do Cruzeiro, com o Giovani, o Ricardinho muito esperto, acompanhou a jogada, bateu muito bem o Giovani, bateu na trave, o goleiro deu muito azar, que bateu nas costas dele e sobrou pro Ricardinho. Aquilo, foram várias oportunidades, o Cruzeiro aproveitou agora, e o René já pediu que a sua defesa acordasse. E você sempre participando, evidentemente, através do endereço eletrônico, já é minas, arroba, rede globo.com.br. Lá vem a bola cruzada pro Mamoré, olha o gol! Gol! O Mamoré! Chega lá! Giovani! Outra vez pra você, olha, a bola foi cruzada, Giovani de chapa, chapa quente, empata o jogo no Mineirão. Giovani empata tudo na abertura do Campeonato Mineiro. Agora, um para o Cruzeiro, um pro Mamoré de Passos de Minas. Vai garoto, coloca teu nome na tela da Globo, Éder! Olha, no momento em que o Cruzeiro tocava a bola com muita tranquilidade, o Mamoré subiu ao ataque com um, dois jogadores, não, três, quatro, cinco jogadores. Quando o Mamoré sobe, sobe assim, dessa maneira. E teve uma grande oportunidade, de um cruzamento do outro lado, encontrou o Giovani tranquilamente livre pra fazer esse gol. É, tá tudo igual. Falar rapidamente com o Giovani, bela oportunidade, aquela belo gol, né, Giovani? É belo gol, a gente tá trabalhando, nossa equipe tá se entrosando agora, mas, no segundo tempo, vamos colocar a cabeça no lugar pra gente chegar lá, fazer mais um gol, ver se vira esse jogo. Aí o Mamoré, jogadores cheios de moral, descendo pro intervalo, em show do intervalo, vai começar daqui a pouquinho, depois, evidentemente, do intervalo pra você. Globo. No chuva, aplaudiu a jogada do companheiro, mas a verdade é que o Giovani não pegou como gostaria nessa bola. Olha o Mamoré, o ataque é bom, hein? Pode sair o gol, pode sair o gol do Mamoré, tá na cara do gol, bateu, pra fora! Robson perde um gol, feito aqui no Mineirão, Robson. Isso é lá, gol que se perca, meu amigo, lá vem ele, veja na repetição, tá na cara do gol, escolheu, bateu mal demais, na bola, linha de fundo, Éder, olha o Mamoré, tava com tudo pra virar. O jogo nesse lance, você vê, a posição era, mais do que boa, mais do que legal, olha, é porque o Robson não tem muito cacoete, joga de volante, mas pegou muito gol na bola. Eu tô indeciso, não sei se foi o Robson, se foi o Clemil, você desculpa aqui, Robson, Robson. Eu acho que foi uma jogada, mais uma vez, um erro aqui da defesa do Cruzeiro, eu continuo falando que o Cruzeiro vai ter muita dificuldade, principalmente pelo lado direito da sua defesa, olha aí, novamente, o Mamoré atacando pelo lado, e se a continuar assim, o Mamoré é muito rápido, o Giovani e o Ferreira, tão dando o maior trabalho ao Cleber, aqui na defesa do Cruzeiro. Olha o Paio também, dando trabalho, a Fé Meneção, cartão amarelo. Aí o Felipão tentando consertar a sua defesa aí, tem que colocar o Cleber Monteiro, pelo menos pela lateral direita, caindo um pouco mais, e voltar realmente o Ricardinho como volante, porque o Joelso não é de fazer essa jogada, o Joelso parece que já tá até pelo meio. Aí o Juninho, que o René coloca em campo, para tentar chegar, quem sabe, a um gol da virada. Seria um gol histórico aqui para o Mamoré. O Mamoré tem essa falta para cobrar, com o Ronaldo Luiz, que jogou muito tempo como lateral esquerdo, bate bem na bola por ali, lá vem ela, o Cleber tirou de cabeça. Foi o Cleber, o Cleber Monteiro, um dos dois ali, conseguiu tirar, porque o cruzamento era bom. Vamos jogar para frente, e tá jogando realmente. Lá vem a cobrança, houve um desvio, quase que o Ferreira fica com a sobra, o Cleber meteu o pé nela, resvalou, sobrou para o Henrique, lá na direita, lá vem de novo o Giovani, vai no fundo, cruzou para o Ferreira, o Paião quase chega na bola. Os torcedores cruzeirenses que estão aqui na cadeira. Merecidamente, porque fez uma grande partida, não só pelo gol, mas deu uma canseira na defesa do Cruzeiro. Então tá. Lá vem o Mamoré, tem quatro na área. Lá vem ela pelo alto toque de cabeçolha, sobra de bola, quase, quase. O Mamoré chega lá. O Alex, e o tá sozinho, solitário no ataque do Mamoré. E vai começando muito bem o Campeonato Mineiro, o Mamoré vai pegar no domingo, dia 4 de fevereiro, próximo jogo, lá em Patos, Uberlândia. E aí o Cruzeiro vai pegar a Caldense em Poços, hein? Olha o levantamento, o Bosco soltou, isso tudo tá valendo, a batida pro gol, ela passa. Beijando a trave direita, vai pra linha de fundo, quase que o Mamoré. Chega lá. Outra vez, ó. Mas pra mim foi falta do Bosco, hein? É, ele é uma bela jogada também de quem fez, quem sempre jogou pelo lado esquerdo, Ronaldo Luiz, sua experiência, cruzou muito bem essa bola, e esse resultado pro Mamoré, vai dar uma condição muito boa pro Mamoré, principalmente empatando o seu primeiro jogo, início do campeonato, com o Cruzeiro no Mineirão. Isso aí, jogadores com mais confiança, principalmente o treinador René Simão. René Simão, René, Santana, desculpa. Saudoso o Tele Santana, a gente fica até meio perturbado quando fala disso, mas o René mostrou aqui sua capacidade. Lá vem o Mamoré. Lá vem o Mamoré, tem tempo, faltam 20 segundos, na bola, quase, 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 que o Nil coloca lá dentro. Olha o Cruzeiro, tem mais um ataque, o bola não foi legal pro Giovanni. E o torcedor do Cruzeiro que veio aqui, o Mineirão, vaia. Mostrando sua insatisfação com o time hoje. E eu falava em relação ao Tele Santana ali, eu falei saudoso, saudoso, pelo fato de ele não estar mais no campo. Evidentemente, o Tele está lá na Bahia, curtindo as férias dele. Final de jogo. Valeu a sua participação, amigo. Sábado que vem, tem mais campeonato pra você, campeonato mineiro, e na quarta-feira, torneio Sul Minas, e a bola que rola no terceiro milênio. Então, na próxima, é lá que a gente se vê. Globo, a gente se vê por aqui. Futebol 2001.